Tudo aconteceu no ano de 1999, quando eu vim trabalhar para a empresa Bom Sucesso como recepcionista. E ao conversar com os clientes, oferecer um café, sentar na mesa, eu comecei a fechar as propostas e as negociações. Então a loteadora percebeu meu potencial de venda e em menos de um ano eu já estava gerenciando 35% do condomínio. E o engajamento de venda foi acontecendo, a proximidade com os clientes, a experiência e logo surgiu a empresa Cris Imóveis, que já atua no ramo há mais de 23 anos, trazendo para você uma estrutura com conforto para receber você e tua família. Também trabalhamos com regularização diária, venda, revendas, financiamento bancário e hoje com construção civil, material, mão de obra e maquinário com chave na mão. Estamos aqui na frente desse imóvel, onde acabamos de finalizar todo o acabamento do começo ao fim. E não há satisfação melhor do que ver o cliente satisfeito e feliz. Se você deseja sair da correria de São Paulo e se conectar com a natureza e adquirir um imóvel no interior de São Paulo, deixarei o meu contato na descrição do vídeo. Até mais! Tchau, tchau!